Olá, vinha do Guarani, vinha do Guarani, o canal do R10 do Pita, mano, só lançamento Te cartuca te arrebeda, te cartuca te arrebeda, te cartuca da violeta Te cartuca te arrebeda, te cartuca te arrebeda, te cartuca da violeta Caduca, 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 caduca Deidou a botada de gol na piranha, falou que não tá aguentando Deidou a botada de gol na piranha, falou que não tá aguentando Então tu vai vir me imbocando, então tu vai vir me imbocando Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar pirocada 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 Ô novinha do Guarani Bote o uísque e puxa o trem Te cartuca te arrebeda, te cartuca te arrebeda, te cartuca da violeta De cartuca te arrebeda, de cartuca te arrebeda, te cartuca da violeta Caduca, 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 caduca Deidou a botada de gol na piranha, falou que não tá aguentando Deidou a botada de gol na piranha, falou que não tá aguentando Então tu vai vir me imbocando Então tu vai vir me imbocando Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Novinho, vem me dar pirocada Vem me dar pirocada Vem me dar pirocada Novinho, vem me dar pirocada Vem me dar pirocada Vem me dar pirocada Vem me dar pirocada Corre dez upenta, lança mais uma Tem certeza? Vai se apaixonar Vem me dar pirocada